O governo federal e a Caixa Econômica Federal estarão enviando mensagens, pode ser via SMS, pode ser pelo aplicativo, as 10 parcelas de R$ 200 para 2,5 milhões de estudantes, ou seja, mais de 2 milhões de famílias serão comunicadas sobre a abertura da sua conta digital da Caixa Econômica Federal. Se seu filho tem direito, se ele já está cadastrado no Cade Único, está com seus dados atualizados, então fique tranquilo que o aviso, a mensagem poderá chegar aí pelo seu aplicativo, poderá chegar via SMS ou até a própria escola poderá também ter uma lista daqueles que terão direito a receber o valor dos estudantes. O pagamento vai começar dia 26, dia 26 de março vão começar os pagamentos, essa é a previsão do governo federal, tá? Então fique atento, você que tem filho, estudante, está na escola pública, estuda aí no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, as contas digitais da Caixa já estão abertas. Agora só falta comunicar e essa comunicação pode durar dias, talvez semanas, mas você será avisado, você será avisado. Então fique atento, se você está com seus dados atualizados, a primeira parcela vai cair na conta digital, previsão dia 26 de março, tá? E você vai ser avisado sobre o seu filho de 14 a 18 anos, escola pública, está matriculado, tem uma renda menor ou igual a R$ 218. E lembro sempre, tá gente? Tem que estar matriculado em escola pública e não em escola particular, tem que estar entre 14 e 18 anos. Se tiver 19 a 24 anos, só terá direito se tiver matriculado no EJA. Então fique atento à questão da atualização, ok? Outra coisa, gente, o que é certo e o que não é certo, o que é certo e o que não é certo. Tem muita gente anunciando algumas regras que o governo vem confirmando. Então deixa eu tirar algumas dúvidas aqui. A gente sabe que durante essa semana os pagamentos do Bolsa Família continuam, né? Pagamentos aí do mês de fevereiro. Já falei a você que em março o pagamento do Bolsa Família vai começar numa sexta-feira, dia 15, 15 de março. Pagamento do próximo mês, dia 15 de março. Nesse mês de fevereiro já começou o pagamento do PIS, PASEP, R$ 1.412,00. Primeira parcela já caiu no dia 15 de fevereiro, né? Pra quem nasceu em janeiro. Quem trabalhou em 2022 já caiu R$ 1.412,00. Seu filho de maior que tem trabalho, carteira assinada pelo menos 5 anos, seu marido, você, sua filha, enfim. Quem trabalhou em 2022 já caiu agora dia 15 de fevereiro um salário mínimo R$ 1.412,00. Lembro, se ele ou você trabalhou apenas um mês, então você pega R$ 1.412,00, divide por 12 meses e equivale a um mês trabalhado. Se foram dois meses trabalhados, a mesma coisa. Pega R$ 1.412,00, divide por 12 meses e multiplica pelos dois meses trabalhados, tá certo? Quem nasceu em fevereiro, o pagamento começa agora, em março, dia 15 de março. Portanto, essa já é a regra que funciona do PIS para a R$ 1.412,00. Ok, pessoal? Outra coisa, gente, mudanças. O governo confirmou aquela antecipação, mas também confirmou através de notas sobre vacinação. Se você tem filhos de até 4 anos, preste atenção. Ou seu filho vai completar 4 anos até o dia 30 de março. Atenção, hein? Ele deve estar matriculado na escola. Se você não fizer isso, vai correr o risco de entrar no bloqueio ou no processo de suspensão. Repito, atenção mulheres, atenção as mães. Se você tem um filho que vai completar 4 anos até o dia 31 de março, até o final do próximo mês, o governo está cobrando que você coloque ele na escola. Ele tem que estar matriculado. Se não fizer isso, o governo pode bloquear ou suspender o seu pagamento do Bolsa Família. Então, já é lei. Outra informação, preste atenção. Quem teve bebê recentemente, se você conhece alguém que está no Bolsa Família e teve uma criança, teve um bebê, então o governo agora está exigindo a vacinação da Covid-19. Olha a idade. 6 meses, 7 meses, 9 meses e crianças com comorbidade. Comorbidade com 5 anos de idade. Então, se você conhece alguém que está nessa situação, o governo agora está cobrando vacinação da Covid-19. Ok? Já é lei, já é regra, já está funcionando agora. Inclusive, já teve algumas mães que disseram que receberam mensagens de cobrança para cobrar, para vacinar e atualizar no CRAS essa informação. Tem que ir no posto de saúde, fazer a vacinação e avisar. Olha, meu filho, faço parte do Bolsa Família, para que o sistema possa passar por um processo de atualização. A mesma coisa vai para filhos de até 7 anos. Se você tem filhos até 7 anos, o governo está pegando no pé. Olha, vacinação em dia, medição, pesagem. Mulheres na idade fértil de 14 a 44 anos, o governo está pegando no pé sobre a questão da saúde da mulher. Então, vá no posto de saúde e diga, olha, faço parte do Bolsa Família, eu quero fazer a atualização do meu cartão. É a questão da saúde da mulher na idade fértil de 14 a 44 anos. Gente, o governo está pegando no pé. São 7 milhões de pessoas que o governo está de olho. Já mandou mensagens para cerca de 1 milhão desde dezembro. Dezembro, janeiro, agora fevereiro. E vai mandar mais mensagens sobre a averiguação cadastral. São 6 milhões de pessoas que o governo está de olho. Dos 21 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família, 7 milhões, ou seja, 1 a cada 3 beneficiários do Bolsa Família. O governo entende que tem ou falta atualização, ou falta algum tipo, ou tem algum problema de irregularidade, ou falta algum outro motivo, problema de CPF, enfim. Então, o governo está mandando mensagens e mais mensagens. O que se trata a averiguação cadastral? Deixa eu mostrar aqui para você, para você entender como funciona esse processo. Olha no teu celular, olha no teu notebook o que fala sobre essa ação de qualificação cadastral. Diz o seguinte, a ação de qualificação do cadastro único constitui uma medida fundamental procurando garantir que os registros cadastrais capturem de maneira precisa a realidade das famílias e indivíduos nele inscritos. Tal aprimoramento possibilita a utilização eficaz dessas informações na formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. E a informação continua dizendo o seguinte, ó. Essa ação, olha só, essa ação tem como objetivo auxiliar no aumento da efetividade de várias políticas públicas, usuárias do cadastro único e proporcionar a melhoria de vida das famílias e pessoas de baixa renda residentes ao longo de todo o território brasileiro. Então o governo está tratando isso de averiguação cadastral desse jeito, ok? Deixa eu falar aqui também, gente, sobre a questão de antecipação. Olha, o governo já confirmou as cidades, então você, olha só no teu celular, no teu notebook, se você mora em um desses municípios, ó, o governo já confirmou a transferência de renda, né? Agora em fevereiro, mais de 1,25 milhão de famílias recebe o pagamento unificado do Bolsa Família. Vocês lembram que eu disse que em janeiro foram 2 milhões, aproximadamente, de pagamentos antecipados? E agora, nesse mês de fevereiro, iria acontecer a antecipação ou 700 mil ou um pouco mais de 1 milhão? Aí, ó, 1 milhão e 25, 1,25 milhões. 1 milhão e 250 mil pessoas estão com os pagamentos antecipados. E aí, ô Alex, quais são as cidades, hein? Então, presta atenção, deixa eu mostrar aqui a você, quais são as cidades. Se você mora em uma dessas cidades, o governo já colocou um dinheiro na sua conta. Então, não precisa esperar NIS 3, NIS 4, até NIS 0, pagamento já caiu na conta. Então, vamos lá, são vários estados, tá? Por exemplo, em São Paulo, são 42,43 famílias beneficiadas, sendo 33.096 de Sorocaba. As outras cidades paulistas são Embuguaçu e Socorro. O valor no estado é de mais de 28 milhões de reais. Em Sergipe, ó, quem mora em Sergipe, também tem os municípios. Eu vou mostrar pra você quais são as cidades de Sergipe. No Paraná, as cidades que tiveram os pagamentos antecipados foram Candói, Pinhal de São Bento e Piraí do Sul. Esses foram os municípios, ok? Então, falei pra você de São Paulo, falei pra você do Paraná. E agora eu vou mostrar aqui pra você os demais municípios. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Sergipe. Olha no teu celular. Se você mora em um desses municípios, pagamento já caiu na conta, ó. Quem mora no Rio de Janeiro, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimado, Japeri e Miguel Pereira, pagamento já tá na conta do Bolsa Família, tá? Quem mora no Sergipe, ó, Carira, Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha e Tobias Barreto, em Sergipe. Agora no Rio Grande do Sul, quem mora em Rio Grande do Sul, pagamento já caiu antecipado. Nesses municípios, Alpestre, Alto Feliz, Aratiba, Barão, Barão de Cotegibe, Beto Gonçalves, Braga, Cachoeira do Sul, Campo Bom, Centenário, Serro Largo, Charqueadas, Cotipora, Estação, Feliz, Flores Acunha, General Câmara, Harmonia, Independência, Jaquirina, Joia, Montenegro, Nova Santa Rita, Paraí, Pejucara, Porto Alegre, Porto Lucena, Progresso, Salvador do Sul, São Jerônimo, São José do Hortêncio, São Paulo das Missões, Triunfo, Túnez, Tupandi, Vale Real, Vicente Dutra, Vista Gaúcha, Almirante, Itamandaré do Sul, Boa Vista, Duburica, Estrela, Migrante, Inacora, Mato Castelhano, Miraguaí, Nonoai, Nova Candelária, Nova Pádua, Pinheiros, Pinheiro do Vale, Porto Xavier, Redentora, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Nicolau, São Sep, Taquari, Tenente Portela, Três Palmeiras, Uberetama, Vila Maria, Westfalia e Gramado. São esses os municípios aí do Rio Grande do Sul. Então, se você mora em um desses municípios, pagamento já caiu na conta, tá, gente? Então, não pode perder tempo. Corra no Crais, que o valor já está liberado, ou no próprio aplicativo. Outra informação, hein? Já é confirmado. Muitas famílias já foram selecionadas para o Vale Gás desse mês. O governo deu prioridade às mulheres vítimas de violência doméstica, às famílias consideradas grandes, com seis, sete ou mais membros, e também, se no seu Cade Único tem alguém que recebe BPC, o governo está dando prioridade a essas famílias para receber o Vale Gás. Lembro que não são todas as famílias que foram selecionadas, mas uma boa parcela, sim. Então, faça uma consulta no aplicativo para você conferir, tá? Outra informação, gente, sobre o pagamento aos seus filhos, estudantes. Só confirmando, vai começar agora, dia 26 de março, o pagamento de R$ 200,00. Serão 10 parcelas de R$ 200,00. Primeira parcela cai agora dia 26 de março, ok? 26 de março. Primeira parcela. Serão R$ 2.000,00. E aí, quando ele for aprovado, o seu filho de 14 a 18 anos de escola pública, ganha mais R$ 1.000,00. Totaliza R$ 3.000,00 no primeiro, R$ 3.000,00 no segundo, R$ 3.000,00 no terceiro, dá R$ 9.000,00. Mais a taxa do Enem, R$ 200,00. Outra informação, quem mora em Pernambuco, vocês vão receber. Não tem essa história. Então, tem gente dizendo que as mães não vão receber mais. Ah, o governo de Pernambuco não vai pagar abono natalino. Isso é fake news, isso é mentira, tá? É lei. O governo do Pernambuco tem dinheiro. Só falta agora organizar o calendário que a própria governadora disse que vai pagar daqui para junho, mas pode pagar antes. Então, pode ser agora. Em março, pode. Pode ser em abril, pode. R$ 450,00, R$ 300,00 a 100.000 mães de Pernambuco que têm crianças de até 6 anos e mais o abono natalino de R$ 150,00 a R$ 1,5 milhão de pernambucanos. Então, funcionará assim. Vai chegar aí a R$ 450,00, ok, pessoal? Tranquilo? Tem palavra para hoje, Alex? Tem que ter, né, gente? Palavra para mim, palavra para você. No livro de Salmo, capítulo 37, diz que, a partir do verso 3, Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminhão ao Senhor, confia nele e ele o fará. No verso 7 diz, descansa no Senhor e espera nele. Como é bom a gente descansar no Senhor, né? Como é bom a gente depender do Senhor. Eu sempre faço questão de dizer, independente da situação que você esteja enfrentando, seja problemas financeiros, problemas de saúde, perseguição, seja injustiça. Se você serve ao nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é especialista em milagre, que é especialista em fazer, né, em fazer, em curar, já que ele é o médico dos médicos, então você está muito bem encaminhado, tá? Essa história de confiar em homens, depender de homens, esqueça. Maldito homem que confia em outro. A nossa confiança deve estar plenamente em Deus e em mais ninguém. Essa história, eu já vi muita gente dizendo, ah, que estão aí fazendo, pedindo dinheiro pra gente orar. Que história é essa, gente? Dê de graça o que você recebeu. Se você ver, ouvir alguém dizendo, se você quer uma oração de dois minutos, deposita um pix. Se você ouvir alguém dizendo, ah, vou fazer meia hora de oração, faça um pix nesse valor. Gente, pelo amor de Deus, caia fora, tá? Falsos profetas, o que tem de gente aí se aproveitando, faça isso não. Dê de graça o que você recebeu de graça. Tenha muito cuidado. E outra coisa, essa história de que Deus manda te dizer que, cuidado. Tem muita gente aí dando profetadas. Tem muita gente aí dando profetadas. Cuidado. Quer conversar com Deus? Primeiro, se arrependa dos seus pecados. O Senhor, som do coração. Se arrependa. Quando há arrependimento, o Senhor perdoa, tá? E aí procure estar em comunhão com o Senhor. Como, Alex? Se afastando do pecado. Pare de mentir. Pare de levantar falsos testemunhos. Procure estar no caminho, em harmonia com o Senhor. Prepare-se para ter um encontro com o teu Deus. Afinal de contas, o meu Redentor vive. O nosso Redentor vive, tá? Deus é Pai, não padrasto, gente. Deus te dá uma chance, uma oportunidade. O Senhor está de braços abertos. Agora cabe a você se arrepender dos pecados e começar a caminhar com o Senhor. Senhor, você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Você crê no Deus Todo-Poderoso? Então, esteja em comunhão com Ele. Certamente você vai ter resposta. Apresente seus sonhos, seus problemas. Fale com Ele. Palavras de Deus diz que Jesus uma vez falou que Nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo e você também vai vencer. Quem disse que viver seria fácil? Problemas, dificuldades, todo dia vai aparecer. Mas todo dia os problemas serão vencidos. Por quê? Porque temos um Deus muito maior do que esses problemas, tá? Confie nele e em mais ninguém. Amém, amados? Amém? O Senhor... Você pode dizer aqui que eu e minha casa já servimos ao Senhor? Senhor, eu e minha casa já servimos ao Senhor. Fica com essa palavra. Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Você participa de um grupo do WhatsApp? Pega esse vídeo, manda nesse grupo do WhatsApp. Faz isso, tá? Aliás, você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó. É pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo? Não inscrever-se, destacado em vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Tô confiando em você, tá bom? Ó, compartilhe esse vídeo, tá? Faça uma consulta no seu aplicativo. Tem gente aí que o pagamento já caiu na conta e a pessoa tá esperando o dia pra receber. Não, gente. Quem tem NIS 3, 4, até o NIS 0, o pagamento já caiu na conta. São mais de 80 municípios, ok? Presta atenção, hein? O governo tá enviando mensagem de averiguação cadastral. São dois tipos. Uma, pra você ir no CRAS atualizar. E outra, esperar na sua casa que o agente fiscalizador vai lá com o carro adesivado da prefeitura, com o funcionário, com o crachá, com tudo identificado. Então, fica atento a essas mensagens de averiguação cadastral, tá? Dia de bênçãos. Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva. Tô lá e tô na rádio. Rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. O link fica aqui destacado em assunto, ok? A gente se encontra. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. E aí